Ei, e aí? E aí? Vou contratar você para dar um suicidema, tem como? Mostra aí o cabra. Está ali, vamos lá para ver o movimento. Vamos agora. Vamos dar uma olhada lá que tem um negócio aí. O que negócio é esse? Ô, meu irmão, e aí? Quer para o casamento? É porque eu não quis casar? Amigo, sabe por que eu não quis casar? Ficava aí, ó. Vamos embora, mano. Vamos embora que já matou mais de vinte, homem. Corre, porra! Maria Cabrinha, tu não me falou como era aquele. Eu andei morrendo. Não sabia não, meu filho. Mas homem, cara, se o homem é falante já matou mais de vinte. O cabra do lado, vamos pegar aquele cebola. Vamos pegar ele. Vamos caçar ele. Vamos pegar ele. Pois vamos. Pois vamos agora. Vamos. Vamos caçar ele para todo lado. Oxe, vamos. Oxe, é doido. Eita, papai. Você estava atrapalhando o casamento do Dona Magdalena, rapaz. Os cabra estão querendo me caçar agora aqui, rapaz. E você fez o quê, rapaz? Eu fiz nada, rapaz. Só atrapalhei o casamento aqui só. Mas você é maligno mesmo. Quem dizia para o Dona Alzeira que você está atrapalhando o casamento do rapaz? Eu atrapalhei que ela matou nove. Mate nove já, rapaz. É mentira sua que ela não matou, não. Dona Magdalena matou, não. Ela tem um fico branco. Olha o varinho, viu? Não, senhor. Dona Magdalena, nem você esquece que a senhora está querendo bater em meu filho, hein? É só a surra dele que atrapalhou no casamento. Mas ele é uma criança, rapaz. Ele não atrapalhou, não. É nada. Ele é adulto. É porque o seu noivo foi quem não quis casar com você, Magdalena. Não, mas ele sabe muito bem. Não foi, não. Não foi, não. Não foi, tome, safrou. Foi assim. Leva frango para casa de você, sabe? Obrigado. A mulher me deu essa flor, mas eu estou apaixonado em ir por ela, viu? Eu fui brigar com ela do menino que tinha atrapado o casamento. Agora quem está apaixonado por Margarida é eu agora, viu? Ela me deu uma flor muito linda, viu? A dona Margarida me deu essa flor. Eu vou ver se eu encontro ela por aí. Não foi ele. Ele mesmo. Ele mesmo. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Enfim. F OLHA! So bem, eu foda! Não. Ei. Ei. Sim фак. E aí, rapaz, é rolo, pega!